Além do início, que foi o segundo jogo contra o Corinthians, onde o time estava recém sendo formado e nós tivemos a felicidade de ganhar de 4 a 0 do Corinthians, a grande felicidade foi no percurso do campeonato, onde o comercial teve a oportunidade de estar entre os primeiros colocados durante o campeonato e eu por várias partidas ficar como o artilheiro do campeonato paulista até me machucar, que foi um momento triste, que nós ficamos quase sem jogos, sem poder jogar pelo comercial. O torcedor para o jogador é como um combustível. E o torcedor do comercial, eu fui, sou testemunha disso, porque em várias partidas, e na minha época, o estádio Palma Travasso, o estádio ficava lotado, sabe? Nós tínhamos uma grande equipe e a torcida toda comparecia. Então era muito contagiante quando estávamos no vestiário, trocando a roupa, se preparando mentalmente para entrar em campo. E é uma grande responsabilidade, os minutos que antecedem, os minutos que antecedem esse jogo, porque você precisa sair a campo, mostrar o que você treinou e além do mais, você carrega sempre a responsabilidade. Mas não adianta somente ter um time bom, precisa ter dessa força. Quando eu joguei no Flamengo e quando eu joguei no Nacional, que era um time de grandes, mas grandes torcidas, muitas vezes nós estávamos perdendo e conseguimos virar o jogo, não era na técnica, era na raça. Mas a raça, quem passa para nós, é o torcedor. Muitas vezes você está dentro de campo perdido, você está correndo, mas você está perdido. Mas quando o torcedor começa a te apoiar da arquibancada, a gritar o teu nome, a gritar o nome do time, e você sente que o torcedor está com você, você consegue tirar uma força a mais. Isso é inexplicável, só para quem esteve dentro de campo sabe. Mas você consegue tirar o algo a mais. E esse algo a mais faz com que você vire o jogo, que você ganhe as partidas. O Corinthians, o Flamengo, os times de massa, fazem isso. Fazem isso. E por que não fazer aqui no comercial? Depende de você, torcedor. Vamos unir. Não vamos deixar que o comercial, depois de tudo que fez e que está agora nesse Paulistão, não vamos virar as costas. Vamos cada um fazer uma campanha. Vamos brigar pelo comercial no bom sentido. Mas vamos vir torcer. Convide seus colegas, mesmo aquele que não é comercialino. Não importa. Convide. Venha, torcedor comercialino. Venha fazer do estádio Palma Travás o Caldeirão do Leão. O Leão, 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 o Leão.